Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à reprise do nosso Bicô do Responde. Toda quarta-feira, 9 da noite, entra aqui ao vivo para responder perguntas, tirar dúvidas sobre corrida, exercício, treinamento. E você que está assistindo à reprise, assiste até o final, tenho certeza que você vai tirar muito proveito das perguntas de outras pessoas. Se você quiser perguntar ao vivo, entra quarta-feira aqui às 9 da noite. Para quem está ao vivasso aqui, sejam bem-vindos. Marci Leira está aqui, um beijo Marci, Vladimir, meu parceiro e vizinho. Está aqui também, Thaís Bettina, Cleio, só tem uma galera entrando. Sejam todos super bem-vindos, deixa eu pôr o título da live aqui. Para quem está chegando agora, Marco Guerra, fala aí Marcão, meu parceiro. Marcão, vai estar lá na meia domingo, será? Então a galera do Bora Correr lá, vamos falar disso também. Boa noite com o Andrezão, meu aluno está aí também, parceiro. Éder, Eduardo Baldez, todo mundo está chegando. Já tem caramba, 50 pessoas na live, acabou de começar. Obrigado pela presença de vocês, mesmo. Pergunta sobre corrida, exercício e treinamento, vou pedir um favor para vocês. Coloca a pergunta ali naquele balãozinho ali, beleza? Onde tem uma interrogaçãozinha ali e manda sua pergunta, já vou responder a de vocês. Um comentário da Ana aqui, professor, eu preciso voltar, socorro. Ana, volte, 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 bora correr. Bom, vamos lá, responder perguntas de vocês. Marcão colocou, domingo está ali lá. Pô, Marcão, que massa, vamos nos encontrar então. Vai ser um prazer encontrar com você e com todo mundo lá. Olha, vou começar com a pergunta dos stories, depois eu venho com as perguntas de vocês ao vivo, eu te vou intercalando, beleza? Ó, primeira pergunta, eu não escolho pergunta não, tá? Ela apareceu, eu já mando aqui. Se eu não souber, eu falo, não sei, vou pular, tá? Ó, tênis com placa de carbono é boa. Já é uma pergunta difícil, já logo de cara, né? Vou ser muito sincero, gente, tênis. Vamos lá, falei com o meu aluno de Alção esses dias, não sei se o Jair está aí na live. Falamos muito sobre tênis. Vamos trocando uma ideia ali, o tênis que eu uso e tal, que ele usa, que o vendedor indicou e tal. Placa de carbono ou não placa de carbono? Teoricamente, qual a função dessa tal de placa de carbono? Dá mais retorno de energia, dá mais performance pra você. É pra todo mundo? Talvez não, cara. É bom ou não é? Experimenta, testa. Eu sei que custa caro. Eu, pessoalmente, não tenho tênis com placa de carbono, eu nunca corri com tênis com placa. E, cara, tudo bem, não sou atleta profissional, não sou atleta de elite. Ah, vai melhorar alguns segundos ali e tal, performance. Pode ser que melhore? Pode ser que sim. Até acredito que melhore, né? Pô, muitos profissionais estão usando. Deve ser bom? Deve. Você precisa usar? Não sei, cara. Vale o investimento? Não sei também. Então, cara, tênis, tênis é algo muito pessoal, muito individual. Você precisa vestir como se você veste uma roupa. Pô, vestiu uma camiseta, vestiu bem. Tá confortável? Tá legal pra você? Pô, essa camiseta é boa então pra você treinar. Igual tênis. Não adianta eu falar, não, compra tal tênis, tal marca, tal modelo que é excelente. Aí você põe no pé, não fica legal no seu pé, no formato, no molde do seu pé. Então, cara, tênis é algo muito pessoal. Falo isso pra minha esposa, pros meus amigos, pros meus alunos. Tênis tem que experimentar. Vai na loja, põe no pé, experimenta, testa. E aí assim você vai descobrir se é bom ou se não é. Beleza? Eu não ajudei muito nessa tênis. Eu não consigo ajudar mais do que isso, cara. Tipo, escolha um tênis com pisada neutra, que seja leve, confortável, que caiba no seu bolso, né? Mas não tem muito, 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 muito. Eduardo Baldez mandou aqui, ó. Por que não consigo manter meu ritmo em longão? Eduardo, treinos longos visando meia maratona ou maratona. Como é que a gente fica bom nos treinos longos? Vou falar o óbvio, me permite, Eduardo, falar o óbvio. É treinando, é constante. Os treinos longos... Voltamos, dá uma congelada aqui, então ali. Pausa por falta de internet. Voltou a internet. Olha que eu escreviu, travou. Vamos ver se voltou. Voltou pra todo mundo? Tá tudo ok? Rola um delay na live, vou esperar vocês responderem. Tá ok? Só escreve assim, tá ok. Estamos te vendo e te ouvindo. Vamos ver. Vou esperar cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. O pessoal tá entrando, o pessoal tá comentando. Então tá funcionando, né? Se travar de novo vocês me avisam. Ah, o Andrezão respondeu ok. Obrigado, Andrezão. De Genane também e tal, tá mais. Bom, voltando à pergunta. O treino longo, a gente volta... A gente volta não. A gente sobe o volume aos poucos. Então se você consegue manter o ritmo nos 10km, beleza? Pô, nos 10km eu consigo manter até o final forte. Você vai conseguir manter depois no 11, no 12, no 13, no 14, no 15, no 18, no 20. Mas é aos poucos. E aí tá o grande segredo da parada. Foco no médio e longo prazo. Planejamento de treinos. Mesociclo de treinamento. Eu subi o meu volume agora pra meia maratona. Domingo tem meia maratona. Vou correr lá 21km com o nosso amigo Rodrigo Falcão. Com mais uma galera do programa Bora Correr. E como é que eu subi o meu volume? Eu subi aos poucos. Eu fiz a sequência de treinos da meia maratona. São três meses subindo o volume. Correndo quatro vezes por semana. Mantendo uma rodagem. Pra elevar o meu V2 máximo. Elevar a minha resistência. E aí como é que eu consigo manter um ritmo forte? O treino inteiro. É uma base que a gente vem fazendo. Vai construindo, construindo, construindo. Uma hora você colhe aquilo que você plantou. E você plantou durante muito tempo. Então cara, na corrida. Como na vida. A gente vai melhorando aos poucos. A gente vai ganhando base aos poucos. Outro dia eu fiz um vídeo. Falando sobre isso aqui. Vou apontar pra vocês verem o que é. De vez em quando eu falo sobre isso. Sabe o que é isso aqui? Essa aqui é a plaquinha do Youtube. Um dia eu fiz um story falando isso. Até gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. Essa placa de 100 mil inscritos no canal do Youtube demorou 6 anos pra chegar. 6 anos. Não foram 6 semanas ou 6 meses. 6 anos. Olha a base que foi feita. Milhares de vídeos. 1.500 vídeos. Sei lá. 1.400 vídeos gravados pro Youtube. 6 anos. Pra chegar em 100 mil. Passou um ano que eu fiz 100 mil. O canal já tá com mais de 141 mil. Mais de 40 mil inscritos em um ano. Eu demorei 6 pra fazer 100 mil. Olha a base como foi feita. Olha como tá menos difícil agora ter mais resultado. É igual na corrida. É a consistência. É a disciplina. É a regularidade. É o foco no longo prazo. Muita gente que começou a criar o canal no Youtube na pandemia. Ah, não viu um resultado expressivo em 3, 4, 5, 6 meses. Parou. Desistiu. É uma frase que é muito forte. Eu gosto muito. Que fala assim. Só fracassa quem desiste. Se você por algum momento parou, desistiu. E tem a possibilidade de voltar pro seu sonho. Pra sua meta. Pro resultado que você busca. Volte. Recomece. Retome. E continue. Percebe. Trabalhe. Trabalhe. Estude. Treine. Esse é o resultado. É de longo prazo. Não tem esqueminha. Não tem atalho. E vai ficando menos difícil. Hoje eu faço menos força. Isso, gente. Isso com todo carinho. Eu tô falando isso pra vocês. Não é arrogância. Ah, subiu pra minha cabeça. Agora eu tenho mais de 140 mil inscritos no YouTube. Balela. Quem me conhece sabe. Não mudou nada a minha vida. Não muda. Esse número é só um número. Lógico que é importante. A gente comemora. Fica feliz. Mas, cara. É o resultado que tá aí. De consistência. O treinamento físico é a mesma coisa. Você depois de 6 meses de treino. Você tem um resultado muito melhor do que no primeiro mês. Você com um ano de treino de corrida, você tem um resultado muito melhor do que os primeiros 6 meses. Quem já corre há 5 anos tem um resultado muito melhor do que quem tá nos primeiros 6 meses do primeiro ano. Quem treina corrida há 10 anos. Cara, fica muito mais fácil evoluir. Você consegue já brincar com os treinos. Porque você tem base. Tem bagagem. Aquela parede já foi construída. Cara, parei de montar os primeiros tijolinhos. Já tem algumas paredes da casa montadas. Já dá pra brincar de colocar uma chaminé naquela casa. Mas tem gente que quer colocar a chaminé. Não colocou nem o assoalho da casa ainda. Quer fazer treinos mais avançados na corrida. Não fez nem horrois com feijão ainda. Então, assim. Eduardo, por que você não consegue manter o ritmo no longão? Porque você ainda não tá pronto pra manter um ritmo forte no longão. Não quer dizer que você não tem o que fazer o longão. Você vai fazer uma meia-maratona? Uma maratona? Cara, minha primeira maratona eu fiz em mais de 5 horas. Já era formada em educação física. Prêmio de melhor aptidão física no exército. 23 anos de idade. Tava voando. 5 horas pra fazer a maratona. Quebrei. Não se tem que saber treinar direito. Não foi a melhor performance da vida. Muitos anos depois eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Minha última maratona, que foi antes da pandemia. Depois da pandemia eu não fiz mais maratona. Mas a minha última maratona eu fiz 3 horas e 17. De Floripa. Cara, minha primeira é de Floripa. Aqui, ó. Dá pra ver aí. Vou puxar pra cá. Vou mostrar caseiramente pra vocês. Essa aqui é de Floripa. 42 de Floripa. 3 horas e 17. Cara, tava voando. Foi a minha melhor performance em maratona. Muito melhor do que quando eu era mais novo do que tava lá atrás. Por quê? Porque eu fui construindo. Como é que eu mantivo um treino forte no longão? Nos treinos. Hoje eu falei com um aluno meu, o Marcão. Não sei se o Marcão tá aí. Vou com o coruja, não é? Ele perguntou isso. Professor, como é que eu faço pra melhorar o pace na meia maratona e tal? Não sei o que. Nos longos. Eu forço no longão? Ou no longão eu só administro? Eu faço bem devagarinho no longão pra só ganhar resistência? Cara, o treino longo, visando meia maratona e maratona, ele é um simulado da prova. Quer um lugar pra você errar? É no longão. Força o ritmo no longão. Ritmo de prova. Pô, mas eu tenho que subir a quilometragem. Beleza, mas aquela quilometragem vai tá na prova. Não é porque é um longão que você deve falar, vou fazer a um por hora o longão. Ah, tô com medo. Não tenha medo. Seja autoconfiante. Você tá treinando pra isso. Quem tem muita insegurança de fazer ou não fazer a prova é quem não treinou direito. Quem não fez a lição de casa. Quem não teve consistência. Quem não teve disciplina. Não é motivação, galera. Não é motivação. Muitas vezes eu fui gravar vídeo pra esse canal do YouTube sem nenhuma motivação. No frio, na chuva, no vento, era no parque que eu gravava. Cara, putz, com vergonha. Com todos os bloqueios possíveis. Mas eu tava lá consistente. Eu tinha uma meta. Falei, vou lá. Mais uma semana. Mais uma semana. Mais uma semana. E mais uma semana. E mais uma semana. E passa um mês. Passam dois. Passam três. Passam um ano. Passam dois anos. Três anos. Quatro anos. Cinco anos. Seis anos. Quantos de vocês não teriam desistido em menos de seis anos? Muitos teriam desistido. Eu não desisti. É, eu sou o bonzão. Eu sou o foda. Ah, Rodrigo é o foda. Não sou. Eu sou disciplinado. Disciplina, cara. Resultado é na disciplina. Então, o seu longo vai melhorar. O seu peso vai melhorar no longo com constância. Pode ter certeza que o ano que vem você vai estar melhor do que hoje. Daqui dois anos você vai estar melhor do que hoje. Daqui três anos você vai estar melhor do que hoje. Se você continuar treinando do jeito certo, orientado, com consistência. E é assim que funciona. Beleza? Espero ter respondido aí. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta do Eduardo. Eu demorei acho que mais de dez minutos, né? Vê se eu gosto de falar disso. Mas enfim. Pergunta dos stories e pergunta do ao vivo. Vamos pegar uma dos stories aqui então. Caminhando longa depois de um treino de corrida. É bom ou tem que tomar cuidado? Caminhando longa, acho que ela quis dizer, né? Ou ele, não sei. Aqui não aparece o nome. Vamos lá. Treino de corrida é uma coisa. Treino de caminhada é outra. Quem já está no nível, no ponto de treinar corrida, você que já corre. O seu treino pode ser de corrida e caminhada intercalado, tá? Exemplo, lá é o caminho quatro minutos e corro um minuto. Caminho quatro minutos e corro um minuto. Não importa. Se você corre quatro e anda dois, não importa. Se você faz corrida no seu treino, você está treinando corrida. Você está gerando impacto no seu corpo toda vez que você corre. Vamos lembrar que correr, né? Está mais é do que uma sequência de saltos. Então tem impacto. Sempre vai ter. Não vai mudar. Então se eu treinei em corrida hoje, eu gerei catabolismo. Meu condicionamento físico, teoricamente, ele caiu. Ele decresceu. Girou um catabolismo. Girou estresse. Exercício físico é estresse, né? Beleza, gerei estresse. O que eu preciso fazer depois do estresse? Eu gerei catabolismo. Eu preciso de anabolismo. Eu preciso de crescimento. Eu preciso de ganho. Eu preciso de construção. Beleza? Se no dia que eu tenho que estar descansando para recuperar, para anabolizar, para supercompensar, eu jogo uma caminhada em cima, eu não estou me ajudando a recuperar. Concorda? Se eu estou querendo evoluir na corrida, no dia de descansar eu jogo uma caminhada em cima, eu não estou me ajudando a descansar. E descanso também é treino. Descanso também é treino. Isso não é balera, não é papo de preguiçoso, não. Aí o pessoal fala, ah, então eu só vou descansar, 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 estou treinando. Não, obviamente. Para quem treina, para quem está em uma sequência de treinos, o descanso é fundamental. Estratégicamente colocado na sua planilha. Na sua sequência de treinos. Rodrigo, então no outro dia eu não posso nem fazer musculação, pode e deve fortalecimento e musculação. Faça porque é outro componente do seu treino. Você precisa estimular a força como você precisa estimular a resistência. Então você faz o treino de força num outro dia. E no outro dia você vai correr de novo. Então você intercala os treinos. É o melhor cenário. Agora, fiz uma corrida num dia, ah, no outro dia eu vou fazer uma caminhada longa, acelerada. Não faz, não está te ajudando nessa caminhada, tá bom? Ah, mas eu sou ansioso, eu preciso fazer um exercício. Ótimo, vai fazer um exercício de força. Não tem academia para fazer? Faz em casa. Vai no meu canal do YouTube e digita lá no YouTube. Rodrigo Bicudo Treino em Casa. Digita no YouTube assim, ó. Rodrigo Bicudo Treino em Casa. Cara, tem mais de 70 aulas para você fazer em casa. Sem precisar de equipamento, sem precisar de academia. Gratuitamente, tá lá, ó. Tem, cara, uma biblioteca de aulas de exercício para fazer em casa. É só fazer. E aí, ó, vou te falar, vai dar uma cancerinha, viu? Vai achar que é molezinha. Ah, em casa não pega nada. Hum, vai lá depois você me conta. Beleza? Então assim, ó. Caminhada no dia seguinte não precisa fazer. Não precisa mesmo, tá? Vamos do ao vivo então, ó. Cláudia mandou aqui, ó. Gosto de musculação. Dá para colocar a corrida para iniciante? Deve. Acabei de falar. Musculação se intercala com o treino de corrida. É base. Musculação é base para qualquer esporte. Para o tênis, para o surf, para o skate, para o futebol, para o vôlei, basquete, corrida, natação. Arco e flecha, tiro ao alvo. Qualquer esporte, você fala, ah, tal esporte. Força. Ah, xadrez, xadrez. É um esporte. Você fica paradinho ali. Experimenta ficar sedentário. Sempre sedentário. Você vai ficar jogando ali por horas. Você acha que você não tem que ter uma força, uma postura, uma resistência física para ficar ali? Você tem. Peguei agora o xadrez e exagerei um pouco. Mas precisa, cara. Até para quem trabalha sentado o dia inteiro. A pessoa fisicamente ativa tem mais qualidade, mais produtividade, mais raciocínio. O cérebro mais oxigenado com o exercício físico. O exercício físico é bom para tudo. Comentei hoje nos meus stories. Quem acompanha meus stories viu lá. Te deu alguns exemplos de exercício como remédio. Eu coloquei nos stories. Vários de vocês interagiram, responderam. De parar de tomar remédio, diminuir a quantidade de remédios que eu tomava, mudou o estilo de vida. Isso é o maior presente que a gente recebe. Alunos que me agradecem. Aluno manda para mim no WhatsApp. Ah, professor, obrigado por fazer meus exames. Fiz um check-up o ano passado, fui fazer agora. Mudou tudo. Estou um menino. Eu escuto isso de alunos meus de 50 anos, 60 anos. Meu médico perguntou o que eu estou fazendo. Eu falei, estou correndo. Ele falou assim, então não para de correr nunca mais. Se os exames nunca tiveram tão bons. Exercício, cara. Não precisa ser só corrida, não. Não vou jogar a sardinha só para o lado, não. Exercício. Exercício. Ah, não gosto de corrida. Gosta de andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta. Vai dançar. Vai fazer musculação. Vai fazer rem. Vai pular corda. Vai fazer alguma coisa. Mas vai se mexer. Não fica sedentário, não. Sedentarismo é doença. Sedentarismo não é só um estilo de vida inativo. Sedentarismo é doença. Tá bom? Então, bora se cuidar, galera. Pergunta dos stories. Dica para o iniciante que corre na rua e sofre com as subidas. Vamos lá. Obviamente que o iniciante tem um condicionamento físico mais baixo ainda. É normal sofrer com subidas. Nós que somos um pouco mais experientes na corrida, sofremos com subida. Por que o iniciante não vai? Então, vai sofrer na subida, sim. Como é que faz para melhorar a subida? Especificidade. O que é especificidade? Você vai participar de uma prova que tenha subidas? Você precisa incluir no seu percurso subidas. Subidas, descidas, ladeiras. Como o pessoal diz lá no Sul. Lombas. Deixa eu mandar um beijo para a Lili, para o Vagnão que estão aqui. Amores da minha vida. Família, bora para o time. Está aqui, presente. Obrigado para vocês. Amo vocês. Então, especificidade. Agora, especificidade para melhorar as subidas não é pegar uma ladeira que tem na sua rua e você ficar dando um tiro. Sobe, desce. Desce, sobe, desce. Sobe, desce naquela ladeira, achando que você ia ficar bom na ladeira. Porque numa prova isso não acontece. Você vai correr. Ah, eu vou fazer a São Silvestre. Tem a subida da Brigadeira. Então, tem uma rua aqui na minha casa e tem subida. Eu vou subir 20 vezes, 30 vezes. Não é assim. Você vai pegar subidas longas, às vezes. De 500 metros, de 1 quilômetro, de 1 quilômetro e meio, numa Brigadeira. Mas não é numa porrada que você sobe. É na constância. Então, você vai estar no seu treino de corrida, no seu percurso e sobe, continua correndo. Desce, descansa, sobe, desce. Para quem ainda não consegue correr direto, vai correr e andar, correr e andar, correr e andar. Tudo certo. No percurso tem subidas, ok? Vai acontecer. Se você é muito iniciante, vou te dar uma sugestão. Está no meio da sua corrida. Chegou a subida e você ainda tem que correr, caminha na subida. Caminha, está tudo bem, cara. Se permita caminhar na subida. Porque se você estiver caminhando na subida, a sua frequência cardíaca vai se elevar tanto quanto você estivesse caminhando no plano. Para quem é iniciante, vamos supor, eu estou caminhando no plano. Minha frequência cardíaca está lá a 120 batimentos, eu caminhando no plano. Aí eu peguei uma subida, estou caminhando na subida. Minha frequência cardíaca sobe para 140, 150 batimentos. Caminhando na subida. Se eu estiver caminhando no plano, 120 batimentos, e eu começo a correr no plano, se eu sou iniciante, provavelmente minha frequência cardíaca vai subir para 140, 150 batimentos. É quase a mesma coisa eu estar caminhando na subida. Então você não precisa, você iniciante, correr na subida. Porque a sua frequência cardíaca vai subir demais. Aí você vai preventilar, vai ser uma sobrecarga cardíaca que você não está pronto. Você não precisa se expor a esse estresse. Ficar se chicoteando. Ah, não, eu tenho correndo na subida. Não tem. Mesmo exemplo que eu dei do nosso amigo agora há pouco, o Eduardo, que ela não consegue manter um ritmo muito forte no longão, porque não está condicionado para isso e está tudo bem. Não tem base ainda para isso. Base fisiológica. Não é mental, não é fraqueza, não é mimimi da pessoa. Não é. É condicionamento físico. As pessoas erram o nome, né? Fala, professora, eu não tenho fôlego. Meu amigo, você tem fôlego, você não tem condicionamento físico. Não é que você não tem vergonha na cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é falta de caráter. É falta de condicionamento físico. Eu, Rodrigo, eu consigo ir lá na academia, pegar o aparelho de supino, aquele da barra, você levanta a barra no peito. Eu consigo colocar 50 quilos de cada lado no supino? Não, eu não consigo. Eu consigo colocar uns 25. Se eu fizer muita força, uns 30 quilos de cada lado, eu consigo fazer ali umas 3 de 10. Se eu colocar 50 quilos, eu consigo fazer? Não consigo. Quer dizer que eu não tenho força? Pô, lógico que eu tenho força. Eu tenho força pra fazer com aquele peso que eu consigo fazer. É a mesma coisa o cara que fala, eu não tenho fôlego. Você tem fôlego. Você não tem fôlego, talvez, pra correr 10 quilômetros contínuos. Não tem fôlego ainda pra correr 5 quilômetros direto. Mas você tem fôlego. O que você precisa fazer? Estimular o seu condicionamento físico pra crescer esse fôlego. Pra conseguir correr 5, correr 10, correr meia maratona, correr 5. Na maratona, é treinamento, é sequência, passo a passo. É esquecido pros alunos do Bora Correr. Não tem milagre. Não tem atalho. Não tem esqueminha. E isso é orientado, claro, no individual, de acordo com o nível de cada um. O aluno tá no nível zero, eu não vou falar pra ele treinar pra meia maratona. Não tá na hora. Não tá pronto pra isso. O primeiro passo é conseguir correr direto. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50. Uma hora correndo direto. O aluno, quando ele é muito iniciante, ele nem acredita que ele vai conseguir correr uma hora sem parar. Que ele vai correr 10 quilômetros direto. Ele fala assim, professor, se eu correr 5 quilômetros direto, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu falo assim, ah, vai ser fácil. Já, já você é a pessoa mais feliz do mundo. Porque não é nada impossível. Não é do dia pra noite, mas não é nada impossível. E aí depois a pessoa que tá correndo 5 quilômetros, ela já vê que ela consegue correr quase que uma hora. Ela fala assim, rapaz, não é que eu vou conseguir mesmo? Aí o bichinho na corrida parece que pica. Eu falo assim, cara, vou pra uma prova de 10. E aí ela corre e anda, corre e anda, chega nos 10. Daqui a pouco ela tá correndo direto os 10. E esse tempo passa. E isso acontece. Então você que tá sedentado, tá acima do peso, tá com autoestima baixa, tá desmotivado, tá sem ânimo, começa a treinar a corrida. Só depende de você. É uma evolução individual. Não é pra competir com coleguinha, não. Não é pra mostrar pra ninguém. Não é pra alimentar o seu ego e a sua vaidade. É pra você se cuidar. É pra você ser uma pessoa melhor. Por que que eu corro? Eu corro porque eu gosto. Ponto. Eu corro porque eu gosto do meu desempenho quando eu corro. Eu corro porque quando eu corro eu sou uma pessoa melhor, mais bem-humorada, durmo melhor, sou mais feliz, fico dentro do peso, gasto caloria pra caramba, posso comer até um pouco mais se quiser. E tem N benefícios da corrida. Então assim, cara, corre. Começa. Tá bom? Ah, não sei como fazer. Pede ajuda. Vai pra uma assessoria presencial, vai numa academia, procura um programa online. A gente tem um programa, bora correr pra isso, pra orientar as pessoas, ensinar, pra a gente pegar pela mão e falar assim, ó, caminha esse aqui, ó, vem. É isso que eu faço. Eu faço um individual. Eu adoro fazer isso. Olha que massa o comentário do Andrezão aqui. Meu aluno, a cada segundo a menos, cada metro a mais, é uma satisfação incrível. É isso aí, Andrezão. Tamo junto. O Andrezão é um exemplo aí também de baita evolução aí em saúde, em condicionamento físico. Muito massa. Tá apavorando os fatileques aí, tô ligado. É, vamos lá. Mais perguntas de vocês. Pra eu ter respondido os stories, vou responder ao vivo agora. Eu tento ir na ordem de vocês, cara, mas ó, nossa, tem tanta pergunta aqui já. Meu Deus do céu. A live vai ter que acabar meia-noite, é isso, mano? Vocês estão preparados? A primeira dama me mata as crianças também. É uma horinha de live, então vamos lá. Rodolfo mandou aqui, ó. Só tô correndo num domingo. Segundo e quarto eu tô fazendo taekwondo. E me deixa todo dolorido. Rodolfo, desculpa te falar, cara, se não vai evoluir assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver o treino de taekwondo com corrida, então sim. Ficou um comentário, né? Você tá falando dolorido por quê? Você não tá treinando, você tá correndo uma vez por semana, então não consigo nem te ajudar, não sei nem que eu ia te responder aqui, ó. Quer evoluir na corrida? Três vezes por semana. E não é balela. Três vezes por semana, cara. Regularidade, construção, o seu corpo entende isso. Tem que ter treino, tem que ter intervalo, tem que ter sequência. Tem que ter volume. Não é pra exagerar no volume, mas, porra, uma vez por semana, não. Tá longe, tá bom. Pergunta dos stories. Professor, eu corria antes, engordei muito, voltei a musculação dois meses, já posso iniciar as corridinhas? Já deve, já era pra ter começado na primeira, primeira semana. Corria antes. Você pode começar caminhando, talvez. Ah, não tava correndo nada. Caminhada, uma semana, talvez duas semanas, dependendo do nível que você tá. Ah, engordei muito, não sei quanto, né? Às vezes a pessoa fala, engordei muito. Às vezes ela engordou cinco quilos e pra ela é um absurdo. Às vezes a pessoa engordou muito mesmo, trinta, quarenta, cinquenta quilos. Não sei, né? Mas, assim, gente, você não deve esperar emagrecer pra começar a correr. Isso é um medo que coloca na sua cabeça. Que, ah, a corrida vai te machucar. Se eu correr, eu vou arrebentar o joelho. Se eu correr, eu vou arrebentar o tonuzelo. Você consegue andar? Você anda com o seu joelho, com o tonuzelo, com a sua coluna. Não anda, anda. Você carrega o seu peso. Legal. Você vai fazer uma transição da caminhada pra corrida. Você não vai começar correndo 10, 15, 20 minutos, não. Você vai começar correndo 30 segundos. Um trotezinho bem macio, bem suave. Vai andar pra caramba, vai correr mais um pouquinho. Vai andar pra caramba, vai correr mais um pouquinho. Vai andar, 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 vai correr mais um pouquinho. E aí você vai ganhando confiança, vai ganhando força, vai ganhando resistência. Vai adaptando seus tendões, seus ligamentos, suas cartilagens, seus músculos. Vai fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Que, ó, voltou pra musculação, já tá apto a fazer seus treinos de corrida. Pra ontem, tá? Agora, não exagera. A maioria dos corredores que se machucam, galera, não é porque começou a correr e já se machucou. Ou vem de algum histórico de lesão. Talvez você tenha um histórico e vai machucar de qualquer jeito. Mas é porque sobe um volume muito rápido. Respeite a evolução. Respeite o tempo de evolução. Leva tempo, mas o tempo passa. Olha que boa notícia. O tempo passa. Se tem uma coisa na vida que começa e não para nunca mais, desde o dia que você nasceu, brother, começa e não para nunca mais, é o tempo. Ninguém conseguiu parar até hoje. Não vai parar. É uma boa e uma má notícia. Não vai parar. Então, seis meses vão passar. Um ano vai passar. Dois anos vão passar. E aí, como é que você quer estar daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a seis meses? Igual você está agora. Olha para você. Está satisfeito com o que você está vendo? É a condição física ideal que você está hoje? Você está felizão com o seu condicionamento físico? Está? Parabéns. Não está? O que você vai fazer para mudar? Vai ficar só de braço cruzado? Peguei pesado agora, né? Agora é hora de pegar pesado. Agora, olha, professor, olha, pá, 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 segue para mim também. Se você não está satisfeito com a sua atual condição física, você vai esperar assim até quando? Eu não consigo ir na sua casa, entrar pelo celular e, porra, agora vamos treinar. Tem que você querer. Eu falo isso e tem gente que até sai da live, porque dói, né? Fala, puta, mano, o cara pegou no meu calo. Pode sair da live se você não gostou, está tudo bem. Mas, cara, é a verdade. Se você não fizer o seu exercício físico, ninguém vai fazer no seu lugar. Não dá para terceirizar. Tem coisa na vida que não dá para terceirizar. O cara pode ser milionário, bilionário. Ô, Rodrigo, vou pagar para você correr 10 quilômetros para mim. Não dá. Não vai para essa pessoa. Você tem que fazer por você. E você tem toda a capacidade de fazer. Ah, eu tenho artrose no joelho, eu tenho condomalácea, eu tenho anodidisco, eu tenho artrite, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Você pode dar todas as justificativas. Eu vou falar que você pode. Do jeito certo, com calma, com evoluções suaves, respeitando o princípio da sobrecarga, respeitando os princípios do treinamento esportivo, sendo orientado a fazer. Cara, qualquer pessoa que quer realmente fazer, está comprometida em fazer, é capaz de fazer. Exceto, exceções. Pô, a pessoa não pode, o médico proibiu, está destruído. Vamos ter bom senso, tem pessoas que podem, tem limitações mesmo, severas. Tudo bem, vai fazer outro esporte que você possa. Não aceite a condição. Cara, eu vou tomar um tapa na cara tão forte no domingo. Galera da família Bora Correr que está aí, sabe disso. Qual vai ser o tapa na cara que eu vou tomar no domingo? Eu vou correr pela primeira vez. Eu vou ser guia, eu vou conduzir um aluno meu que é deficiente visual. E fala pro turismo, claro, ele me permite falar assim, o Rodrigo Falcão, ele é cego. Ah, não é politicamente correto falar, ele é cego. Ele é cego desde os dois anos. Ele teve câncer com dois aninhos de idade, totalmente cego. Ele corre. Ele entrou na Bora Correr alguns anos atrás. Foi uma surpresa pra mim quando ele decidiu entrar num programa online. Eu penso, um cara cego compra um programa de treinamento online. Eu falei assim, mano, não vai dar certo. Eu vou cancelar a compra dele. Mas eu não cancelei a compra dele, até porque ele chama o Rodrigo. Eu pensei, cara, se ele confiou em mim pra entrar num programa online, pra receber orientação minha via WhatsApp, ele não ia conseguir ler nada do programa, planilha nenhuma. Porque, cara, sério, não tem braille no meu programa. O cara imprime no Excel ali, tem a planilha dele no papel. E aí? Falei, cara, vai ser no áudio. Então, toda minha orientação com ele é no áudio do WhatsApp. Como eu faço com os meus alunos normalmente, mas com ele é só áudio. Manda o texto pra ele, ele não manda texto pra mim. É no áudio. A gente se entende assim. O cara começou do zero. Já fez meia maratona. Já fez maratona. E esse domingo agora ele me convidou. Aos meses atrás ele me convidou pra fazer a meia maratona com ele. Ele mora em Curitiba. Ó, eu moro em São Bernardo, no campo de São Paulo. O cara mora em Curitiba, no Paraná. E é nosso amigo. E ele vai vir pra cá, vai correr a meia maratona e eu vou conduzir ele. Agora, por que eu falei que eu tô malta para a cara? Porque, brother, ele é um tapa na nossa cara. O cara que é cego e corre uma meia maratona, ele fala isso pra gente. Ele fala assim, cara, vocês podem correr o que vocês quiserem. Eu só posso correr na rua se alguém me levar. Você tem noção disso? Que você tem toda a capacidade do universo pra fazer o que você quiser. Você tem os dois braços, as duas mãos, as duas pernas, os dois pés. Você enxerga, você escuta perfeitamente. Deus te fez perfeito. E você não faz por quê? Por que você não dá o seu melhor? Não tenta justificar. E é um tapa na minha cara também, porque eu vou correr com o cara. E eu vou correr com ele 21 quilômetros. E depois que eu terminar de correr com ele 21 quilômetros, eu vou voltar pra minha casa. Ele vai voltar pra casa dele, pra vida dele, pra rotina dele. Que não deve ser fácil. E aí? Então vai ser um tapa na cara de muita gente. E eu vou correr lá felizão da vida. Falei pra ele, falei, Falcão, minha missão pra você é só não te derrubar. É ser um guia que seja útil, né? Vou atrapalhar o cara, né? Quando a gente vai correr, e aí eu falei com ele, o deficiência visual, ele pode largar lá na frente, né? Na frente da elite. Larga antes, pista vazia, mais tranquilo de correr. Aí o Falcão, ela tá no meio da massa, né? O Falcão falou, não, professor, eu quero correr junto com a família. Ele carinhosamente, a gente chama os alunos do Bora Correr de família Bora Correr. Ele falou, não, eu quero sentir a vibe da família. Eu quero correr junto com a família. Falei, então beleza, Falcão, o desafio vai ser maior ainda, né? Porque te guiar numa pista vazia já ia ser mó treta, né? No meio de, sei lá, 10 mil pessoas, vai ser bem tranquilo fazer isso. Mas estaremos lá, cara, com todo prazer, com todo orgulho. E é isso. Então, assim, para de dar desculpa. Todo mundo dá desculpa, cara. Eu dou desculpa. Você dá desculpa. Ah, eu tô com preguiça, ah, eu tô com sono, ah, tá frio, ah, tá chovendo. O cara é cego. E vai correr. Você não tem moral nenhuma. Você tinha que ter vergonha. Eu tinha que ter vergonha de falar assim, puta, eu não vou correr hoje. Tô com preguiça. Mano, a rua tá ali, ó, na frente da minha casa. É só eu colocar o pézinho na calçada e ir. Não preciso de ninguém pra me levar. Eu posso ir sozinho, porque eu enxergo tudo. O cara não. Ele só pode ir se alguma alma generosa for com ele, acompanhando ele. Então, dorme com esse barulho. Você que tá dando desculpinha aí, tem um monte de deficiente que tá treinando, tá se exercitando. Com várias deficiências, com várias mobilidades, com várias dificuldades, com vários problemas muito sérios. Às vezes a gente só tem uma dificuldade. E a gente acha que é um problema. Problema quem tem é o cara que é cego. Ele não tem um problema. Não tem como resolver. A gente tem dificuldade. Então, cara, minimiza as suas dificuldades, assume a rédea da sua vida e, ó, vai pra cima. Tá bom? Eu não sei porque eu tô falando tudo isso, mas por algum motivo acho que eu tinha que falar. Espero que pra alguém tenha servido esses conselhos. Eu não tô aqui querendo dar sermão em ninguém, não é a minha intenção, mas eu acho que a gente precisa às vezes tomar uns tapas desses na cara. E eu vou tomar uma surra no domingo, já tô sabendo. Tá bom? Então é isso. Falcão, é nóis. Tamo junto. Não sei se o Falcão tá na live. Se tiver, um beijo pra você. Tamo juntas. Vamos lá. Vem uma pergunta aqui do Luiz de Oliveira. Boa noite. Tenho 60 anos, meu pace 4,30, só que nos 21 ou mais varia, os 5,30 eu não consigo manter. Aí depende, cara. Luiz, você tem o seu pace de 4,30 aonde? Nos 5K? Nos 10? Não sei. Mas qualquer corredor, qualquer corredor de elite, os caras top, os profissionais, o pace vai ser mais alto quanto maior a distância que a gente corre. Eu não vou conseguir manter o mesmo pace que eu faço numa maratona, que eu faço nos 5km. É proporcional. É natural o seu pace subir conforme se aumenta a distância. Então, assim, tem nada de errado com isso. Ah, eu não consigo manter 4,30. Então, não consegue. Ninguém consegue. Se o seu recorde nos 10km é 4,30, você não vai correr 4,30 nos 21. Isso é fato. Você e ninguém. Então, assim, entenda que o seu pace vai ser mais alto conforme a distância sobe. É natural que seja assim. Senão você seria um alien, tá bom? Então, não tem nada de errado com você não. Você só precisa entender e equacionar a expectativa em realidade. Pô, qual o pace que você vai manter na maratona, na meia-maratona? É diferente. É diferente, ponto. Claro que você pode tentar fazer o pace menor ainda quando você tiver fazendo uma distância maior. E é isso que eu falei lá no começo. Respondendo a pergunta lá do Eduardo, se não me engano. É base, né? É base. Quanto mais pace tem, mais você consegue manter um ritmo forte nos longos. E é fazer um treino longo forte. Se você treina longo forte, você faz uma prova forte. Se você fica com medo de fazer forçar longo, ah, vou ficar aqui só na defensiva. Aí no dia da prova você quer forçar e não consegue. Claro, você não treinou. Gente, a gente entrega no dia da prova aquilo que a gente treina. E eu vou repetir. Forcem nos treinos. Errem nos treinos. Como assim, professor? Está falando para eu errar? É o melhor lugar do mundo para você errar. Pensa final da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo, decisão por pênaltis. Quem que vai querer errar pênalti? Ali na hora? Ninguém. Qual o melhor lugar para errar o pênalti? No treino. Cara, erra um milhão no treino. Erra, erra, erra. Uma hora você começa a acertar. Putz, se eu bater ali, eu estou batendo muito longe, indo para fora, indo para fora. E você começa a acertar, pô, agora está indo no ano. Pô, agora eu estou acertando. Você errou para caramba, mas chegou na hora e você já sabe. Começou a acertar, pô, agora aqui eu não erro mais. É prática, cara. É prática. Pô, eu vou fazer treino longo. Prévio para meia maratona ou para maratona. Eu vou fazer no melhor ritmo que eu puder o meu treino. Pô, mas e se eu quebrar? Se eu quebrar, ótimo. Eu quebrei no treino. Eu vou saber, cara, esse ritmo eu não consigo manter. Próximo treino longo eu vou manter um pouquinho mais suave. Mas eu vou, ó. Pá, 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 pá. É treino. Isso é maturidade também. É com a prática que a gente faz isso. Por que é maturidade? Quem que corre uma maratona? Um iniciante não corre. Eu não estou desmerecendo, não. É porque não está na hora de correr. É uma evolução. Não, você tem que ter feito várias provas de 10 quilômetros. Tem que ter feito algumas meias maratonas. Para daí você se arriscar a fazer uma maratona. Mas no treino longo você pode forçar um pouco mais. Pô, quebrei. Subi o lactato demais. Ótimo. No próximo treino você... Opa, nesse ritmo não dá para ir. Dá para ir nesse degrau aqui de baixo. Opa, nesse aqui eu vou. Nesse aqui eu vou. Nesse aqui eu vou. É isso aí. Barroã, meu amor, está aqui. Tio Osmar, te amo. Obrigado pela presença, tio. Tamo junto. Vamos lá. Mais perguntas de vocês. Tio, acho que dos stories já foram todas. Agora do ao vivo tem uma galera perguntando aqui. Jesus amado, eu vou ser daqui meia-noite. Ah, já falei com a Rê. Qual o plano para o domingo, Rê? Plano é não derrubar o Falcão. Só isso. Eu falei com o Falcão, já falei no WhatsApp. Troquei uma ideia. Olha ele, cara. Ele é muito generoso. Ele mandou um áudio para mim, que era praticamente um tutorial, uma aula de como conduzir um cego na corrida. Eu nunca fiz isso. Falei para ele, a real. Falei, sabe o que eu fiz? Vou contar um segredo para vocês. Eu fui para o YouTube. Digitei no YouTube como conduzir um cego na corrida. Como deficiência visual, cego, qualquer um monte de coisa. Apareceu até vídeo do Falcão explicando como fazer. Tem alguns tutoriais na internet de treinadores que fazem isso, esse trabalho, né? De atletas deficientes visuais. Cara, tem aí várias dicas. E ele mandou um áudio para mim. Ele falou, professor, desculpa o podcast aí. Me explicando o tutorial. Quais são os comandos que a gente faz. Depois que eu fizer a meia-gora, eu vou estar mais experiente. Eu posso gravar um vídeo falando da minha experiência. Eu vou fazer. Deixar um tutorial para os futuros guias de corredores deficientes visuais. Mas o plano aí, o plano é não derrubar o cara. Agora o cara que é no meio da massa, aí me encerrou, né? Eu achei que a gente ia para a pista livre. Vai ser guerra. Ainda mais se tiver prisão de chuva. Se chover, aí vai ser uma beleza. Aí vai ser... Torcer para ele não me derrubar, não derrubar ele. É só essa meta. Mas vamos lá. Olha, pergunta da Selma. Essa pergunta é muito frequente, cara. A Selma mandou aqui. Normal sentir dor na canela no início? É normal. Olha, eu vou mudar só a palavra normal. Porque não é normal sentir dor, né? Mas é comum. É comum sentir dor na canela no início. E às vezes nem tanto no início, tá? Às vezes você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chega uma hora que a canela começa a recalmar. Vem a famosa canelite. Então, a gente precisa fortalecer o músculo tibial anterior. A famosa síndrome do estresse tibial medial. Fortalecer panturrilha, alongar. Fazer liberação miofacial pode ajudar. Mudar a técnica de corrida, às vezes, ajuda também. Em vez de fazer aquela entrada com o calcanhar no chão. Tentar entrar com o pé mais chapado no chão. Como é que a gente consegue fazer isso? Quando você estiver correndo, em vez de correr muito vertical. Com o tronco muito ereto. Faz uma ligeira inclinação do tronco à frente. Não é curvando para frente, mas é postura mesmo, retinha. Leve inclinação do tronco à frente. Para o seu pé entrar embaixo do centro de gravidade. Não à frente de você. Abaixo de você. Quando o seu pé entrar abaixo do centro de gravidade, você consegue aterrissar com o pé mais chapado. Se o pé entra mais chapado, você não solicita tanto tibial, nem tanto a panturrilha. Não é para correr na ponta do pé, tá? Se você correr na ponta do pé, você está sobrecarregando mais a panturrilha. Se você correr muito com o calcanhar, você está sobrecarregando mais o tibial anterior, a parte da frente da canela. Então, qual é o mundo perfeito, se fosse existir, né? O mundo ideal é você inclinar um pouco o tronco e correr com o pé chapado. Você distribui as forças, tanto no tibial anterior quanto na panturrilha. E aí, faz exercício de força para panturrilha. Fazer exercício de força para o tibial anterior. Toda semana. Toda semana, fortalecer. Sentindo dor ou não sentindo dor? Fortaleça. Se essa dor está muito intensa, se essa dor está incomodando demais, procura um fisioterapeuta. Eu já tive canelite, eu já tive facite pantalha, e eu trato com fisioterapia. Fisioterapeuta é o anjo da guarda dos corredores. Ele vai te salvar. Tá bom? Vai te colocar em jogo. Procura aí. Caio Maciel, o laboratório da Corrida. É feríssimo, meu amigo. Vários alunos do Bora Corrida são pacientes dele. Ele tem vários ótimos fisioterapeutas por aí. Mas é uma dica que eu te dou é tratar. Tá bom? Trate. Se a dor estiver leve, continue treinando, não pare de treinar. Os fisioterapeutas falam assim. Se o seu grau de dor, numa escala de 0 a 10, onde 10 é o máximo de dor, e 0 é sem nenhuma dor, se a sua escala de percepção de dor tiver nível 1, 2, 3, continue treinando. Não pare de treinar. Trata, massagem, liberação meu facial, gelo, fortalecimento, físio, trate, mas continue treinando. Se essa dor for mais intensa, já for nível 5, 6, 7, não corra. Não corra sentindo dor. Gente, eu sou apaixonado por corrida, sou um incentivador da corrida, sou um entusiasta da corrida, mas eu sou muito responsável, sou muito chato. Eu falo para os meus alunos, cara, não corra. Está sentindo dor, está sentindo desconforto, tem uma prova grande para fazer? Não faça. Porque vai dar ruim, vai piorar. A ideia não é piorar, a ideia é melhorar. Então, não force. Tá bom? Agora, dorizinho está ali no início e tal, é normal, é comum, é comum, seu músculo não está acostumado. Só o movimento repetitivo do seu tornozelo já é suficiente para gerar um estresse na musculatura tibial anterior. Às vezes a dor vem e daqui 2, 3 semanas ela vai embora, porque você fortaleceu. Só de continuar caminhando, caminhando e correndo, a musculatura foi acostumando, pode acontecer, mas fortalecer específico é importante, de repente fazer uma massagem, uma liberação miofascial também e se não estiver melhorando, para de correr, procura um fisioterapeuta e é a melhor solução. Tá bom? Melhoras aí para você, Selma. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Gente, a gente não vai embora agora não? A gente só toma uma água. Mas eu quero muito, muito, muito agradecer a vocês, mesmo, pelo tempo de vocês e pela quantidade enorme de perguntas que estão aqui na caixinha. toda vez que eu abro tem mais e mais e mais perguntas. A gente tinha, cara, mais de 90 pessoas em média na live. Para mim, isso é um número absurdo, é muita gente. Então, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui numa quarta-feira, nove e pouco da noite. Que massa vocês estarem aqui comigo, tá bom? Semana que vem estamos de volta e vamos continuar para sempre. Vamos lá. tem gente perguntando até do programa Bora Correr aqui, mas não estou nessa live para fazer merchan não, vou só responder perguntas de vocês. Ó, quem tiver dúvidas sobre o programa Bora Correr, vou só responder essa porque tem várias pessoas me perguntando aqui, não é uma live de comércio, nada disso. O programa Bora Correr, a gente abre turmas para vocês, a última turma que a gente abriu em março, lotou, sold out, venda total das vagas, a gente tirou o site do ar três dias antes do previsto, parou de vender o programa e abriu lista de espera. Tem uma galera na lista de espera, aos poucos a gente está conversando com algumas pessoas que estão na lista de espera e trazendo para o programa, tá bom? Então, se você tem interesse real de ser meu aluno ou minha aluna, o caminho é você entrar na lista de espera, o link está na bio, clica no link na bio ou então manda o direct também, tem alguma dúvida, pergunta ali, a gente fala no particular, mas o caminho agora é entrar na lista de espera, o pessoal do meu time vai entrar em contato com o que está na lista de espera e talvez seja uma possibilidade de você entrar. Próxima turma, só no maio. Ah, Rodrigo, agora em abril, quando que você vai abrir vaga? Não vou abrir, gente, só mês que vem, só lá para frente, porque a gente deu muito suporte para os alunos novos, turma nova dá muito trabalho e a gente faz isso mesmo, tá? Então, assim, agora é atenção total para os alunos e com a lista de espera a gente consegue ir mais aos poucos e tal, esse é o rolê que está acontecendo, então, para responder as perguntas de vocês que perguntaram como é o programa, como funciona, manda no direct que a gente conversa mais, tá bom? Então, voltando para as perguntas aqui, que é o que importa, que é o que você veio fazer aqui, olha só, essa pergunta sobre subidas, cara, interessante, Samartina, eu estou aqui, gosto de correr em subidas íngremes, preciso fazer um fortalecimento específico ou básico, já está bom, cara, excelente pergunta. Sam, sabe aquela coisa assim, faz o arroz com feijão que funciona? É isso, cara, fortalecimento muscular, tem muitas pessoas que super dimensionam, super valorizam o fortalecimento muscular, aí entrou muito na moda uma época, treino tem que ser funcional, não vale mais o treino de musculação, o treino convencional ou treino básico, como você disse aí, ah, não funciona, imagina, treino tem que ser treino de cross, cross training, funcional, crossfit, e tal, musculação, ah, está ultrapassado, meu amigo, musculação é a base de qualquer esporte, e vai continuar sendo a base de qualquer esporte, queira você, queira não, o exercício onde você consegue maior recrutamento de unidades motoras, maior frequência de estímulos lá dentro da placa motora terminal do músculo, a gente já viu essa frase várias vezes, eu sempre falo ela, porque isso, é você recrutar mais fibras musculares, para recrutar mais fibras musculares, você precisa de intensidade, intensidade significa peso, sobrecarga, a musculação faz isso lindamente, o seu músculo não sabe, o seu glúteo, eu estou fazendo lá um afundo, eu estou trabalhando quadríceps, eu estou trabalhando glúteo, no meu potencial máximo, meu amigo, o seu músculo não sabe, se isso está acontecendo dentro do pilates, dentro do crossfit, dentro da musculação, se você está na sala da sua casa, se você está descalço, se você está de pijama, o músculo não sabe, você precisa é contrair, é fazer força, então assim, na corrida, a gente precisa fazer força, sim, tem a parte de força, força mesmo, tem a parte específica da corrida, acabei de falar, como é que você fica bom na subida, treinando subida, você é um cara que gosta de correr em subida, provavelmente você treina bastante subida, você vai ter um baita desempenho na subida, e a gente usa os músculos na subida, glúteo, panturrilha, coxa, usa tudo, você faz um básico na musculação, você está apto a fazer qualquer treino de corrida, ah, mas não é funcional, lógico que é, você está empurrando, está puxando, está contraindo os músculos, existem gestos mais específicos em outros treinos, existem, mas não joga fora o que você fez na musculação de jeito nenhum, tem muito marketing, muito, ah, vem para o meu programa que é mais específico, aí você vai olhar o específico do carro, tem agachamento, tem afundo, tem retrocesso, tem, você fala assim, ué, inventou um movimento novo, que não existia em lugar nenhum, só tem no treino do carro, não, ah, não, porque aqui a gente sobe na caixa, sobe no degrau, sobe no degrau da arquibancada, nossa, o afundo não faz isso, o retrocesso também não faz, o gesto do motor mudou absurdamente, o básico, o arroz com feijão, bem feito, funciona, tá bom? Pode ficar tranquilo, que o seu básico aí, bem feitinho, tá bom demais, tem gente que não faz o básico, tem gente que acha que, ah, treino em uma academia, XYZ, os aparelhos, tudo louco, aí o cara vai uma vez por semana, falta duas semanas, não vai, paga e não vai, e o outro que tá lá numa academia super simples, o outro tá treinando dentro de casa, super disciplinado, focado, não para, não para, não para, não para, não para, não para, e o resultado vem. Cara, sabe o que eu adoro falar? Eu já falei disso, eu não fico falando pra me gabar não, cara, eu falo daquilo aí muitas vezes, né, aquela plaquinha do YouTube, eu vou contar a coisa pra vocês, vai muito bastidor agora, estão preparados? Vou contar, tá quase acabando, quem ficou até agora, pô, merece saber, né? E quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, tinha vários amigos que gravavam também, né? Você começa a entrar em contato com outros produtores de conteúdo, galera do marketing e tal, não sei o que, e tinha uns papos assim, ah, qual a câmera que você vai comprar, qual o investimento, não sei o que, pô, tem, né, N situações aí, e eu pensava, não, como é que você faz o seu, eu falo, você faz com o celular, com o celular, mas você não vai investir em uma câmera profissional, eu falo assim, mas o celular é de filme em HD, um iPhone, né, quem tem iPhone, enfim, qualidade boa, e, depois de um tempo, o pessoal começou a reclamar do áudio dos meus vídeos, não, o áudio tá ruim, faz sentido, o áudio não pode tá ruim, Aí fui e comprei um microfone de lapela, comprei um papelinho aqui, e continuo usando o celular, até hoje, todos os meus vídeos, todas as minhas lives, eu faço com o meu celular, não investe, ah, Rodrigo, eu podia ter investido em uma câmera profissional, eu poderia, mas não era prático pra mim, não é funcional pra mim, eu sou muito simples, eu gosto das coisas fáceis, arroz com feijão, e funciona, agora, por que que o meu canal do YouTube, não é pra me achar, gente, eu sou melhor do que ninguém, tá, mas eu percebi como é simples, esse dado, o arroz com feijão funciona, eu não falei pra vocês de constância, disciplina, constância, disciplina, constância, disciplina, constância, 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 o resultado vem disso, você não tá aqui na minha live, porque a qualidade da imagem é melhor do mundo, porque o áudio é melhor do mundo, porque o professor tem o cabelo mais bonito do mundo, não é por isso, não é, não é isso que faz a diferença, como na sua academia, que você treina musculação, não faz tanta diferença, a marca do aparelho que tá lá, é o que você coloca, de empenho, de esforço, de dedicação, de comprometimento, de foco, que vai te trazer o resultado, eu com muito orgulho, falo que a gente tem hoje, mais de 141 mil inscritos, no canal do YouTube, com o celular, e tem gente que investiu em uma baita câmera, tal, e em seis meses parou de gravar vídeo, porque não é o seu tênis que faz a diferença, não é se você tem um relógio XYZ que faz a diferença, é você que faz a diferença, é você fazer o melhor que você pode, com as condições que você tem, é isso, é sobre isso, treinamento de corrida é sobre isso, emagrecimento é sobre isso, Ah, sabe o que eu não emagreço? Porque eu não tenho dinheiro para ir na nutricionista, é mentira, vai para o YouTube, tem uma porrada de aula sobre nutrição, sobre como cozinhar, qualquer nutricionista sério vai falar para você, desembrulha menos e descasca mais, come comida de verdade, come mais fruta, come mais salada, come mais proteína, come, cara, só que dá trabalho fazer o simples, falamos lá da musculação agora há pouco, fazer o básico, brother, fazer o básico dá um baita trabalho, porque é fácil dar desculpa, então, cara, não dá desculpa nenhuma, às vezes eu vou dar palestra para a professora de educação física, às vezes eu sou convidado para alguns eventos, para profissionais de educação física, fico muito honrado de estar ali palestrando para eles, quem sou eu para palestrar, mas enfim, às vezes eles me convidam, e eu falo isso, eu falo assim, cara, você não precisa de nada, vocês têm muito conteúdo guardado dentro de vocês, coloca para fora, vai para a internet, vai ajudar mais pessoas, Rodrigo, você está incentivando a sua concorrência, cara, não tem concorrência, o mundo precisa de mais profissionais de educação física, que façam um trabalho sério, que orientem a população, a gente precisa, o mundo está muito sedentário, obesidade batendo recordes, a população está envelhecendo, e vai envelhecer cada vez mais, essa última turma do Bora Correr, ele trouxe uma galera, 60 mais, 70 mais, acima de 60 anos, acima de 70 anos, querendo correr, eu acho lindo isso, porque os 60 anos de hoje, são uns 40 de anos atrás, antigamente a gente tinha a visão, ah, 60 anos é aquele velhinho na cadeira de balanço, aquela senhorinha fazendo crochê para os netos, não, cara, a galera de 60 anos está voando, está treinando, está na musculação, está na corrida, está nas provas, seja você essa pessoa, você que tem 60 anos, 70 anos, sua vida não acabou não, está muito longe de acabar, então, queria muito, 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 muito agradecer a vocês, por tudo, por estarem aqui comigo, por estarem presente, pelos comentários de vocês, que eu não consigo ler todos os comentários de vocês, mas é muito especial estar todos aqui, e pedir desculpa, de eu não conseguir responder todas as perguntas de vocês, que são muitas, né, mas eu vou tentar responder, mais algumas aqui, vai, olha lá, falamos de musculação, agora veio a pergunta da Ana, quem pratica a corrida, é obrigatório fazer musculação? Ana, nada é obrigatório nessa vida, mas é indicado você fazer fortalecimento, não precisa ser na musculação, pode ser em casa, pode ser no funcional, nós não estamos falando mal do funcional não, treinamento funcional, pilates, crossfit, qualquer tipo de treinamento de força, que você goste de fazer, que você faça regularmente, vai te ajudar, tá bom? Não deixe de fazer, isso é importante. Deixa eu ver, 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 ó, a Mi, Mi Belo, deve ser isso, né, para Belo Mi, quantas vezes de musculação e corrida por semana? Eu gosto do número que assim, três vezes de corrida, duas vezes de musculação, para quem quer melhorar na corrida. Pode fazer três e três? Pode. Rodrigo, eu quero fazer musculação todo dia, eu gosto, eu quero ganhar massa muscular, posso fazer musculação seis vezes por semana, sete vezes por semana? Pode. O seu foco é a musculação, não tem nada de errado com isso. A prioridade do seu treinamento é você que manda. Ela me pergunta para mim, professor, eu cheguei agora nos cinco quilômetros, o que eu devo fazer? Eu devo subir para os dez quilômetros? Ou eu devo melhorar a minha velocidade nos cinco quilômetros? Eu devolvo a pergunta, o que você quer fazer? O que vai te deixar mais feliz? Qual o resultado que você quer? Gente, não sou eu que faço. É a meta individual do cara? Eu vou dar palpite? Eu devolvo a pergunta. E eu vou te ajudar nos dois caminhos. São dois caminhos diferentes. Você quer ir pelo caminho da esquerda ou pelo caminho da direita? O caminho da esquerda é aumentar dos cinco para os dez quilômetros. O caminho da direita é correr os cinco mais rápido e ficar nos cinco por um tempo. Qual o caminho que a gente vai escolher? Não dá para fazer os dois? Puta, não dá. O caminho do meio é meio esquisito. Vamos escolher um? Vamos focar. Gente, foco. Foco. Coloca a meta e vai para cima. Vai no foco. Você vai chegar a um resultado. É foco. Tá bom? Então é isso. Assim, no básico, no geral, se você correr três vezes por semana e fizer duas vezes por semana de fortalecimento muscular, tá excelente para a corrida. Ah, mas eu quero ganhar muita massa muscular. Duas vezes por semana não é suficiente para ter uma hipertrofia significativa. Pô, eu quero ganhar dez quilos de músculo. Eu quero ficar muito musculosa. Duas vezes por semana só de musculação não é suficiente. Vai precisar de mais. Quatro, cinco, seis vezes por semana de musculação com muita suplementação, com uma alimentação muito bacana, muito balanceada, com muita proteína, uma dieta hiperproteica. aí é para nutricionista, não é para mim não. Eu estou tirando visões gerais. Para construir músculo, o que o bodybuilder faz? O que é o termo bodybuilder? É construção do corpo, né? Então o bodybuilder é o cara que come muito, treina muito para ficar muito grande. É um bodybuilder, é um competidor, não é da contra nem a favor. É uma modalidade esportiva, tá bom? Normalmente os corredores não acham tão bonito aquele cara gigantesco, todo musculoso, aquelas mulheres com muita massa muscular. É a opinião de cada um, né? Não estou aqui para julgar, mas é uma modalidade esportiva. Ponto. Ah, mas usa uma colizante? Não usa. Não vamos julgar, né? Não julgueis. Mas aquela pessoa, para construir aquele corpo, ela precisa treinar muito e comer muito, para construir todo aquele músculo. Não é treinando duas vezes por semana que você vira um fisiculturista, um bodybuilder, tá? Como não é treinando duas vezes por semana, corrida, que você vai virar um maratonista. Entendeu? Então é equilíbrio. Mas na média, três vezes por semana de corrida, para o treino de corrida, tá bom? Para meia maratona e maratona são quatro treinos de corrida por semana. É um mesociclo diferente, vai ter que ter mais volume. Mas enfim, aí cada caso a gente vai alinhando no individual, tá bom? Gente, desculpa, cara. Sei que tem muita pergunta aqui não respondida. Não fiquem chateados comigo, mas na hora voando em pó vou falando. Então, a live é assim, é tema livre, né? Eu não puro pergunta de ninguém, vou respondendo como dá. Agradeço muito mesmo a presença e o tempo de vocês, o ativo mais importante da sua vida. É o seu tempo. Você entregou uma hora do seu tempo para mim? Eu só posso te agradecer, te dar parabéns. Quem for estar, quem for estar, tá sabe essa frase? Quem for estar, quem estiver no domingo em São Paulo, irei participar junto com a família Bora Corrêa, junto com o Falcão, junto com mais uma galera da meia maratona internacional de São Paulo. Terão três distâncias nessa prova. Não é propaganda da prova não, é que vai rolar. Sete, quatorze e vinte e um quilômetros. Alguns alunos meus vão correr sete, outros vão correr quatorze, outros vão correr vinte e um. Eu vou correr vinte e um como guia do Falcão. Se você estiver por lá, cola lá no estádio do Pacanibu, Praça Charles Miller. Estaremos lá, largadas às seis horas da manhã e na chegada vamos estar lá também, vamos esperar todo mundo chegar, vamos fazer aquela bagunça. Se você é aluno novo do programa Bora Corrêa, vá lá encontrar com a gente, não fique com vergonha. Ah, eu vi, tem alunos às vezes depois me falam antes, sabe? Ah, professor, eu te vi lá, mas eu fiquei com vergonha de lá conversar com você, fiquei com vergonha de tirar uma foto, pelo amor de Deus, nessa altura do campeão. Não fique com vergonha, tá bom? Então venham pra esse nosso encontro, você que não vai correr a prova, não vá lá de pipoca, vá lá no encontro, vá lá encontrar com a gente, ali na área da prova, ali, a gente vai estar ali, na bagunça, no Vucu Vucu, então, é isso. Obrigado, Lili, Magninho, meu time, Stephanie, Primeira Dama, Simone, Léo, Mama, todo mundo que é do time do Bora Corrêa, obrigado pela presença de quem esteve aí, alunos da família Bora Corrêa, obrigado pela presença na live, vocês são maravilhosos, e é isso, a gente se vê na próxima live, semana que vem, e talvez domingo, lá na nossa meia maratona. Fica ligado nos stories, aí que a gente vai compartilhando um pouquinho com vocês. Amanhã eu vou pegar meu kit, quem for pegar o kit amanhã, amanhã de manhã, eu vou lá pegar meu kit, quem estiver por lá, dar um salve, nem lembro o nome da loja lá, é uma loja, né, que vai ser retirado o kit, quem vai retirar o kit amanhã? Acabou a live, agora é só a resenha, vou ficar na resenha aqui, vou ler os comentários de vocês. Quem vai pegar o kit da meia maratona, amanhã de manhã, escreve aí que a gente vai se encontrar, deixa eu ver. Herculano escreveu nós, nós quer dizer que vai para a prova ou que vai pegar o kit amanhã, já não sei. Deixa eu ver, alguém, alguém? Não? Tem delay na live, às vezes eu fico esperando. Mas gente, a live acabou, tá? A pessoa já está indo embora, e eu prometi para a primeira dama que ia fazer uma hora de live, já estou aqui mais um pouco. A hora que eu vou pegar a mãe na hora do almoço, a hora que eu vou mais cedo, então a gente vai se encontrar, vou de manhã aberta, eles não conseguem, vou sexta, beleza, uma garagem, a galera acha que vai sexta, vai sábado, é importante eu pegar, né? É isso. Galera, obrigado pela presença mais uma vez, a gente se vê na próxima, beijo, abraço, e tchau! Tchau!